Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tu não te lembras das juras Oh, perjura Que fizeste com fervor Tu não te lembras das juras Oh, perjura Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado Prolongado Que fizeste com fervor Que fizeste com fervor Que fizeste com fervor O nosso amor Ou Que fizeste com fervor Que fizeste com fervor